Fala, galeria! Show! Mais um vídeo aqui no canal com o Stereo Online, jogando comigo o co-op no FIFA Season, não é não, Stereão? 100% é nóis! Vem que vem! Então aqui, ó, quem não está mitando aqui no FIFA, já rolou o primeiro jogo que teve no canal do Stereo aí, ó, a gente jogando contra o bairro de Munique. Rebentamos, rebentamos! Rebentamos, moleque! Representamos aqui as coisas do Barcelona. E agora, segundo jogo, Barcelona contra Barcelona. Stereo! Bora! Ih, é gringo! Mas lembrando a galera é o seguinte, se quiser, não, se quiser escolher o time, nós enfrentamos qualquer um com qualquer time. Vambora! Afunda, viado! Pênalti! É pênalti? Não, mano! Ah, mano! Para de querer acabar pênalti, mano! Caceta essa porra! Ah, que é isso aí! Vai fazer falta! A gente sempre começa perdendo, velho! Calma, velho! Ô, quem perdeu o gol foi você! Vai, 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 vai! É pouco papo e muito jogo! Vai, 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 ó! Suárez! Fica tranquilo, joga teu jogo aí, otário! Porra, tá... A gente tá no mesmo time, Stereo! Foda! A gente é brother, velho! Ah, que é isso, velho! Quer mandar no meu boneco, é isso mesmo? Ah, deve ter que fazer gol! Aí! Depois dessa! Depois dessa! Ó, desça, 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 desça! Pelo amor de Deus, eu quero dar pra ele! Vai se foder, mano! Aí! É, tô vendo! Deixa... Rapaziada, deixa o like aí! Vambora! Agora é revanche aqui, ó! Vambora! A gente sempre começa perdendo! Vambora, garotão! Ó, 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 ó! Não, não, não! Agora não! Isso! Aqui, ó, só toque rápido, só toque rápido! Ele, ó, ele normalmente recebe aqui, ó! Aqui. Não, vai pra boa aula, caralho. Ah, eu tentei. Não pode dar bola, não. Olha, tá deixando toda hora o Messi sozinho, mano. É, porque tá subindo muito com o Jordi Alba, velho. Aí, tirou. Beleza, vai. Porra de bola, mano. Não vem não, não vem com o Busquen, não. Não vem com o Busquen, não. Deixa o time se arrumar, deixa o time se arrumar. Pega um jogador e deixa o time se arrumar. É, ple. Ó, só toquezinho. Foi mal, foi mal. O Bertão tá errado. Ah, velho. Foi mal, foi mal. Ele tá muito louco, velho. Aí, aí, aí. Deus do céu. Travou, travou o boneco. Travou o boneco. Vocês podem ver na repetição. Então, olha meu boneco. Olha meu boneco como é que ficou. Pô, eu faço uma puta jogada ensaiada. Filha da puta, jogada ensaiada. Olha meu boneco, mano. Olha meu boneco, travadão. Ah, não tem nem replay, velho. Toca, toca, toca. Traca o caralho, velho. Que é, ó. Que é lá no olho, velho. Ah. Ah, eu tô falando, mano. Tá com o leg. Você quer fazer o impossível. Ah, outra faltinha. Outra, outra, outra. Agora é, mano. Agora o cara, o que ele vai achar? Que a gente vai chutar agora pro gol, entendeu? Aí agora a gente faz a jogadinha. Você ligou? Não, foda. Aqui, ó. Aqui na entrada da área. Aqui o Jordi Alba. Aqui o Jordi Alba aqui. Vai, vai, vai. Ó, viu? É, o jogador ficou bravo, ó. Ele sabia que a chance era bom. Pô, era o Daniel Alba, mano. Pensei que era o Jordi Alba. Viu? Aí ele achou agora que a gente ia fazer o quê? Que a gente ia chutar, deu pra enganar, mas não serviu pra nada. Mas beleza. Como que eu tô achando que dá pra empatar esse jogo aí, hein? Ó, viu? É agora, é agora. Dá pra empatar, molecão. Leva a marcação, leva a marcação, leva a marcação. Vai, 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 vai. Ah, isso foi errado. Isso foi errado o passe. Ó, ó. Ih, mano. Aí, ó. Caraca, acumulando, tá acumulando, tá acumulando, tá acumulando demais. Tá acumulando demais. Vai, vai, roubou, roubou, roubou. Isso. Não! Vai entrar, vai entrar, moleque! Boa! Gol, cacete! Antes de acabar o primeiro tempo, com o outro psicológico, olha lá. Achei que ia sair a tua frente, ia ter que ter uma puxadinha. Ele bateu. Não, 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 não. Não, 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 não. É hora da virada, hein? Manter o padrão do da estéreo aqui de qualidade. Vamos, estereão. Se puder tocar, a gente começa. Porra, mano, já toquei, já, velho. Tado. Vai, 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 pega no meio. Ai, meu Deus do céu. Ó, tô com o Dani Alves, cobre aí, ó. Não, 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 vai tocar, vai tocar, vai tocar. Não! Calma, 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 calma. Ai, meu Deus do céu. Calma que o gente é muito menino aqui. Calma que tem uma meninagem absurda aqui. Ó, ó, ó o Messi, ó o Messi, mano. Ó, ó a bola, velho. Ó o Luiz Cito. Ô, essa foi boa, mesmo. Ó o Luiz Cito, mano. Vai embora, vai embora, vai embora. Aí, mano, acredita na porra da bola do Messi. Tu acha que eu não acredito, velho? Porque o moleco para, mano. Se eu mudo pra direção ali, já era. Porra, os caras adiantaram. Eu mandei no meio atrás, velho. Vai, 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 vai. Já toquei. Ah, meu Deus do céu. Tanto tocar de primeira vez, eu não consigo, não, mano. Eu tô jogando tocando de primeira, velho. Um dos meus segredos é isso. Porra, mano. Olha aí, essa corrida aí. A gente tem que pegar entrosamento. Pegando entrosamento, essas jogadas vão sair. Vai, 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 vai. Olha ali atrás, olha ali atrás. Olha que bolão. Faz, moleque, faz, moleque, faz, moleque, faz, moleque, faz, moleque. Tá lá. Que é isso? Meu nome é Beck, e aí? Olha ali, ó. Olha ali, se você arrumou ainda. Ai, eu não sei. Calma, foi o nome doer, aonde eu bateu. É, que é isso? Agora que está ali, ó. Agora aquele contra-ataque mara, ô. Vai, 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 vai. Relaxa, relaxa, relaxa. Ó, invertido agora, invertido agora. Ninguém segura, hein? Ninguém segura, hein? Ninguém segura, moleque. Ninguém segura. Ah, velho. Vai, 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 vai. Pelo amor de Deus, toca a bola, toca a bola. Acumulou, cadê eu sim. Certo! Serginho, Serginho, meu nome é Serginho, moleque. Cara, acumulou. Esse é o dinheiro, rapaz, que eu vou de baixo. Aí eu sei que o chamado que eu segui. E aí, eu só não vai, né? Eu vou lá, se eu sabia o que eu estava fazendo. Faltam somente 20 segundos. E vem um pedaço de los picos. A ver quem pode ficar com ela. Cuidado, cuidado! Não pode ser! Maldita seja! Não pode ser! Aí, me esta falta. Calma que eu fui rapelado ali, velho. O cara passou, o Lisserol. Vai encostar aqui, ó. Administrar. Administrar a bolinha aqui atrás, ó. Aqui no meio, aqui, busquei, ó. Agora toca aqui embaixo. Aí, moleque. Olha que bonito que joga esse Barcelona. Olha que bonito que joga. Eu já toquei faz 3 anos e meio. Relaxa. Tá machucado, mano. Já recuperou, velho. Isso aqui é videogame, ô. Tá zoando. Tá machucado. É videogame, mano. Olha lá. Chegou. Boa, boa bola, boa bola. Não tá machucado nada, rapaz. Isso aqui é videogame, mano. Isso aqui não machuca. Olha lá, pra gastar o tempo, galera. Pra gastar o tempo, catimba. Neymar bater, hein, garoto. Ó. E, E, E. Na cabeça do Piquê. Ah, não. Foi na cabeça de quem? Serginho. Sérgio Alberto. Ah, mano. Esse aqui é muito bonito te ver. Ah, ia deixar de calcanhar ali, velho. Ih, ai, moleque. Vai, vai, vai. Não domina, não, essa prostituta. Olha o Piquê. Bem colocado, cortou o passe. Que isso, velho. Pra terminar o jogo estéreo, mais uma vitória dessa dupla maravilhosa, recém-formada no FIFA aí. Já batendo altos... Invictus, invictus. Altos níveis aí de jogabilidade. Muito skill, hein, Stereo? Se você quiser desafiar, só adicionar o Duda VVQ aí, ó. Desafia aí. Desafio online. Não, desafio. A dupla aqui, ó. A gente quer bater... Não tem... Não dá pra fazer, né, X2. Gente, valeu. Eu e o Stereo aqui no FIFA Season. E próximo vídeo, fiquem ligados aí no canal do Stereo. Tamo junto, galera. Valeu. Rumo a primeirona, hein. Quero que vocês botem aí nos comentários aí qual time vocês querem que a gente jogue. Valeu. Fui. Valeu, Stereo. Nóis. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.